Música O Vírio Atual hoje te traz num mundo feminino, exatamente mulherada, o nosso mundo. Tudo que tem aqui dentro a gente ama, sem exceção. Umas gostam de dourado, outras gostam de prateado, outras ainda de vermelho e muitas gostam de todas as cores. Eu trago vocês hoje aqui na TIE Acessórios. Claudinha, a TIE Acessórios, você que é gerente aqui da loja e que cuida nos mínimos detalhes pra que nós mulheres sempre fiquemos belas. Por isso que aqui, né, você está sempre bela. Aliás, eu estou com esse kit de pérola aqui. O look maravilhoso, o look maravilhoso que você compôs. Vindo, né? Ficou muito legal. Ficou muito legal. Você gosta de pérola? Olha aqui, tá vendo? Uma super dica pra você. Pérola tá no moda. Olha que a pérola nunca sai de moda, né, Claudinha? Não, nunca sai. Claudinha, me diz uma coisa. Há quanto tempo a TIE está aqui em Ourinhos? Há seis meses, mas já é uma loja, assim, muito antiga. Só que não há aqui em Ourinhos, mas há aqui em Ourinhos há seis meses. E essa proposta nova que a TIE trouxe é pensando sempre na mulherada que está aqui de plantão nos assistindo, não é mesmo? Exatamente, isso mesmo. Ô, Claudinha, vamos mostrar pra todo mundo que está nos assistindo? Porque, olha, lembrando, o final do ano está chegando, você pode presentear e você encontra presentes aqui na TIE Acessórios a partir de R$0,99. Exatamente isso que você escutou. Então, mulherada, olha, você tem que vir aqui e se deliciar. E tem uma novidade aqui também que a gente já vai contar pra vocês, que é um espaço de estética. Isso mesmo, olha, une o útil ao super agradável. E a mulherada não sai daqui nunca mais, né? Não, a mulherada adora tudo isso. Pois é, a gente gosta de conforto, a gente gosta de facilidade, né? E coisas que sejam rápidas. Então, a gente pode unir a estética à nossa aquisição. E nós vamos mostrar pra vocês as cores que você encontra aqui. Você é tudo separadinho por cor, como a gente já disse, né, Cláudia? Quais são as cores que você separou aqui nos espaços pra mulherada se deliciar? Tudo separado por cores. Esse é o nosso diferencial, como eu já disse antes. Vermelho, preto, dourado, prata, o verde, o coral, o branco, o azul. O azul tá muito em alta. O amarelo. As pérolas, como eu estou usando. Olha quanta coisa linda de pérola que tem aí pra vocês. Maravilhoso. E também a gente tem, assim, fora essas cores, a gente tem separado o dourado do prata. Porque a pessoa tem que distinguir isso. Que é muito importante, é muito legal. Então, pra você que gosta de dourado... Olha, eu acho que a gente gosta de todas as cores. Dependendo do momento, dependendo do que a gente precisa. E olha só, gente, vocês também têm que saber uma coisa que eu achei muito, uma super curiosidade que a Cláudia me contou. Qual é o acessório que a mulher mais compra aqui na TIE? Brincos. Brincos são os nossos carro-chefe. Isso. Que legal. O brinco é o carro-chefe, gente. Vocês acreditam nisso? Você sabe que pra mim seriam os anéis? Não. São os brincos. E eu esqueci de falar uma coisa, meninas. Temos também o strass. Pensa no final do ano. Strass. Brincos maravilhosos no strass. Vou mostrar pra vocês que estão aqui bem do meu ladinho. Elas estão aqui maravilhosas. Olha as bolsas. Olha isso, gente. Se você não quiser essa, deixa eu te mostrar essa daqui, então. Olha essa outra. Deixa eu virar ela aqui. O brilho dela tá pra cá. O que você achou? Linda? Pois é. Não quiser essa? Deixa eu te mostrar essa daqui. Sabe o que são essas? Clutches. Estão numa super promoção. Clutches como essa daqui. E como essa pretinha. Olha aqui. Então quanto? R$ 59,90. Você escutou direitinho o que a gente disse? R$ 59,90, gente. Olha uma clutch dessa. Você não encontra por menos de R$ 150,00, não é, Cláudia? Exatamente. E aqui na Tia Acessórios, você encontra uma dessa linda que vai compor o seu look perfeito pra você ir na balada, pra ir em festa por R$ 59,90 ou R$ 59,00? R$ 59,90. Mas sempre tem o descontinho. Sempre tem o descontinho. Bom, você encontra também uma linha de praia, não é, Cláudia? Exatamente. Nossa linha de praia completa, com saída de praia, com chapéu, com bolsas, com colares. Tudo que você imaginar pra sua praia. Você tem também a linha infantil. Exatamente. Temos também a linha infantil. Em infantil temos tiara. Agora temos até brinquedo. Monster High, Barbie. Que legal. Tudo que a menina adora, né? Tudo que o pessoal adora. Pra mamãe, pra filhota, pra todo mundo. Você também tem bolsas, tem maquiagem? Maquiagens. Maquiagem, a gente tá trabalhando até com a maquiagem da Vult, que é muito boa. Maquiagem Vult, nós temos Fenza, nós temos também estojos, também, estojos de blush, estojos com sombras, estojos com blush e sombras. Temos do jeito que você quiser. E agora, Cláudia, antes da gente ir pro espaço da estética, que é a super novidade da Thier, vamos falar das promoções? Vamos. Arneis como esse que eu estou usando em Madri Pérola, a partir de quanto? R$ 2,99. R$ 2,99, exatamente. Que mais está a partir de R$ 2,99? Brincos. Brincos esses aí que vocês estão vendo na tela, a partir de R$ 2,99. E as sapatilhas a partir de quanto? R$ 49,90. Vocês estão ouvindo bem? É tudo, então são esses preços mesmos. Além da perfumaria que tem aqui na Tia Acessórios, que tá com quantos por cento de desconto? 50% perfumes importados, cremes, hidratantes, sabonetes. Claudinha, quais são as condições de pagamento aqui na Tia? Fazemos no cartão em três vezes, sem juros. Ai, que delícia você tá imaginando. Então, ó, antes da... Bom, daqui a pouco a gente volta a falar, pra gente encerrar juntas. Nós vamos lá pro espaço... Como é que é o nome do seu espaço aqui? Espaço Beleza. Espaço Beleza. Espaço Beleza, aqui na Tia Acessórios. E as responsáveis aqui pelo Espaço Beleza da Tia Acessórios. Olha, gente, que espaço lindo, aconchegante. Um arraso ficou aqui, né, Carmen Silva? Ficou, né? Ficou lindo. Delicioso. A Carmen Silva, ela é designer de sobrancelhas. A Roseli, ela é manicure. E a Simone, esteticista. Meu amor, qual que é a sua... O que que você faz, além de ser designer, aqui na Tia Acessórios? Faço micropigmentação de sobrancelha, colocação de cílios postiços fio a fio, sobrancelha de rena, alisamento de sobrancelha, tintura de cílios e sobrancelha, cortes a navalha também. Olha isso, gente. Vocês viram que delícia? Aqui dentro da Tia Acessórios, você tem essas facilidades que você vai vir aqui, já vai sair pronta pra balada ou pra festa, né? Certeza, que tem de tudo. E você? Manicure aqui da Tia Acessórios. Você faz, além das unhas convencionais, que mais que você faz? Eu faço unhas decoradas, colocação de unhas postiças e em breve estaremos com unhas em gel. Olha só. E agora a nossa querida esteticista Simone. Qual que é a sua atuação aqui, linda? Então, aqui nós fazemos drenagem enfática, massagem relaxante, massagem modeladora, limpeza de pele, banho dourado, fazemos depilação. Tudo isso num só lugar. Vocês estão vendo só, gente? Olha esse espaço todo aqui, tá te esperando. Com muita facilidade, bem aqui no centro de Ourinhos. É muito pertinho pra você ir pra qualquer lugar. Delícia aqui o espaço, amiga. Parabéns pelo trabalho de vocês. Venham todos. Pois é. Mais uma dica pra vocês, aqui da Tia Acessórios. Bom, gente, pra encerrar aqui as nossas promoções da Tia Acessórios, você encontra bolsas a partir de quanto? Olha, pasmem. R$ 29,90. Uma bolsa a partir de R$ 29,90? Fala sério, né? É pra gente mesmo. Você me disse também que vocês têm brindes aqui, não é? Brinde. Todos que passam em frente à loja da Tia podem entrar pra pegar o seu brinde. Ah, então você fala que você viu na BNTV que aqui na Tia Acessórios tem brinde. É só você entrar na loja. Então, o que você tá esperando? Vem pra cá. Traga suas amigas. Olha, vem uma galera que vocês vão amar tudo que tem aqui dentro. Viu, gente? Bom, pra quem está nos assistindo e quer ficar sempre bela aqui na Tia Acessórios, Claudinha, qual que é o telefone e o endereço? Antônio Carlos Mori, 486 Centro, ao lado do Banco do Brasil. O telefone é 333-353-354. Vem pra cá. Tia Acessórios. Você sempre, mas sempre mesmo. Muito bela.